Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui pra começar mais um vídeo, mais um vídeo dessa série que vocês estão adorando galera Então se você sabe, se você gosta dessa série aqui, deixa muito like que eu vou estar trazendo todos os dias, beleza? Todos os dias não, mas eu vou tentar trazer um dia sim, um dia não, porque agora estamos com série nova meus queridos Sim, pra quem não viu a série nova aí no canal, ontem saiu uma série de Herobrine muito top, entendeu? Que eu acho que vocês vão gostar, então se você não viu, passa no canal que vai estar muito divertido Também não esquece de se inscrever, deixar o like e também passar na minha descrição, porque lá tem o meu Twitter e o meu Instagram, beleza? Então fica ligado aí, só que é o seguinte, hoje estamos aqui porque a gente vai fazer um negócio que vocês pediram pra caramba galera Hoje a gente fez o cantinho dos inscritos, Paulinho teve sofrimento, fala aí meu amigo Foi difícil amigo, mas é que tá, mas ficou muito, mas muito bonito Ficou bonito que nem a nossa skin galera, vocês perceberam que a gente tá com skin de dinossauro? Olha que top, olha que top velho, então essa série aqui ficou tão top que eu até fiz uma skin, na verdade eu não O Paulinho fez pra gente, Paulinho, olha que massa Paulinho, sua skin, as rosinha bonita da cor de seus olhos Ah não, seus olhos são verdes É, 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 e vira Mas Paulinho, é o seguinte ó, pra quem não viu, teve uns episódios atrás aí Que só fecha a porta pra Velociraptor não sair, que a gente já já vai falar o nome dela Mas Paulinho, pra você que não viu, é o seguinte Paulinho ó No último episódio eu falei pra galera que aqui tem um lugar secreto Que é uma porta secreta mágica que leva a gente pra um lugar que ninguém vai esperar Paulinho Mas essa daqui eu só vou mostrar lá pro meio do vídeo, então fica esperto aí galera Porque antes Paulinho a gente tem que colocar o nome na nossa Velociraptor Que eu pedi lá pra galera aí nos comentários Que pra quem não viu no último vídeo, passa lá que também tá muito épico Que eu pedi assim galera, eu falei galera, deixa o nome pra nossa Velociraptor aí Que a gente vai tá colocando, beleza? E ó a carinha dela, Paulinho, olha a carinha dela, de sapequinha Olha que bonita Eu sou sapequinha, meus dentinhos tão afiado, tá vendo? A gente tem que parar de dar comida pra ela, Paulinho A gente tá dando carne com osso, ela deve tá roendo tudo e tá com os dentão afiadão, velho Mas ó, Paulinho, o nome vencedor foi... Blue, gente, teve muito voto pra Blue, então eu fiz aqui Blue pra vocês, beleza? Então não esqueçam galera, de ficar ligado no canal Porque quando tem dinossauro novo, eu sempre vou pedir nomes, entendeu? Então vocês tem que ficar esperto também Mas enfim, Paulinho, olha só, já renomeei lá de Blue já E eu também peguei o livro que você me deu lá no último episódio Pra gente ver como que ela tá, velho Vamos ver, ó, ela tá com a vida 100%, tá sem nenhuma fome Só tá com um pouquinho de sede, né? Mas enfim E aqui tá a carinha dela, velho, ela tá sentadinha Ela é carnívora Ela... Eita! E ela come inseto também, dona Tela Ah, ela come... Tipo, agora que eu tô entendendo, ela come carne e inseto, né? Isso Hum, então ela gosta de dia E ela tá médica O que é tá médica agora? Eu não sei Ela é domável? Isso aqui eu não sei, galera Se vocês sabem É, se vocês sabem, galera, comentem aí embaixo Pra eu ficar sabendo Esse tá médica aqui, ó, eu não sei Tá, mas enfim, Paulinho Aqui fala um pouco sobre ela também, ó Velociraptor é um menor dinossauro Que vivia no oeste da Ásia É umas coisas muito loucas, entendeu? Então fala aqui bastante coisa sobre ela Se a gente quiser saber aí, né? Mas enfim, Paulinho Ela é muito nova Ela tem, tipo, um dia de idade, velho Ela é muito novinha mesmo E a gente tem que deixar ela grandona Só que sabe por que eu tô deixando ela sentada, Paulinho? Por quê, amigo? Eu quero saber Porque eu acho que, tipo, se eu levantar ela Ela vai começar a te atacar, velho Sabia, sabia Olha as patinhas dela Não, Paulinho, vem cá Que a gente quer ver esse experimento Eu também sou um dinossauro agora, dona Telo Ai, foi por causa disso Porque você é um dinossauro, velho Paulinho do céu É que você não viu Velho, você vai ver no vídeo Ela deu um salto épico, mano Quem viu? Quem viu? Deixa nos comentários, galera Ela deu um salto, tipo, triplamente épico Deixa eu ver Olha ela atrás do Paulinho Calma Paulinho Sobe no elevador, Paulinho Sobe no elevador Nossa, ela tá louca atrás do Paulinho, velho Ela tá, tipo, assim Cadê o Paulinho que sumiu? Cadê? Será que ela usa o elevador, Paulinho? E, não sei Deixa eu ver se ela vai me atacar agora, dona Telo Calma aí Vou fazer um negócio aqui Eu quero ver Calma aí Eu quero ver se ela vai me atacar agora O que você tá fazendo, cara? Ah, já sei Você vai descobrir meu amigo? Já sei O Paulinho tirou a cabeça de dinossauro E agora? E ela não atacou Velho, eu acho que é Eu a... Opa A boquinha dela Sai daqui Seu dinossauro feio Ô, Paulinho Eu acho que era isso mesmo, velho Eu acho que ela viu sua cara de feio E falou assim Meu Deus Um feio dinossauronto, entendeu? Ela ficou tipo... Tô brincando Mas, Paulinho, olha só Galera, a gente fez muita coisa aqui Enquanto a gente não gravou, né? Eita, pega Ela deu outro pulo Nossa Caramba, velho É skin mesmo, dona Telo É skin, é skin Ela não gostou Ela não gostou, dona Telo Cara Pior que é verdade O Paulinho colocou E ela deu um saltão épico na cara dela Ó, Paulinho Vai lá pra fora ali Na sala secreta Porque a gente já vai sair daqui rapidão Ó, eu vou soltar ela Calma, Blue Fica de boa aí, Blue Nossa senhora, velho Tomara que essa... Nossa, ela tava vindo louca aqui Olha quem é dela vindo Nossa, eu vou tancar Tranquilo aqui Mas, Paulinho Olha só A gente fez Muita coisa nova aqui Enquanto a gente ficou fora aí Gravando a série do Herobrine A gente fez, por exemplo Essa Portal Gun, galera Que demorou pra caramba, velho A gente teve que ir no Nether Teve que matar aqueles esqueletos pretos, entendeu? Que é tipo Muito difícil de encontrar E também, tipo A gente teve que dropar a cabeça dele E com a cabeça dele A gente fez A... Fez a invocação do Wither, né? Só que eu tinha gravado tudo, galera Só que o que acontece? Eu perdi É... Eu sou um gênio, né? Eu sou um gênio Eu perdi o vídeo Mas a gente matou o Wither lá Matamos o Wither Matamos muito forte, galera Porque, tipo O Paulinho fez um arco muito top Pra gente matar ele, inclusive A gente até conseguiu, velho Eu tive que fazer outro Full Iron Porque esse aqui não aguentou Mas, né? Enfim Conseguimos, Paulinho E olha só Na hora que eu aperto Já dá pra ver que tem uma marcação ali, velho Olha a marcação ali É, meu amigo Mas, Paulinho É o seguinte Você tá preparado Para ir para O cantinho dos escritos? O cantinho dos escritos, amigo? Eu pensei que aqui era um banheiro Eu tô até com vontade de ir no banheiro Paulinho, você tá doido Olha assim Essa porta aqui É ultramente secreta, cara Você olha aqui, ó Você fala assim, ó Isso mesmo Paulinho Mulheres primeiro Vai, pode ir Quem tá com skin aqui De roxa É você, amigo Você para com isso Tá bom Os dinossauros azuis primeiro Vai lá, meu amigo Ah, agora eu vou Olha só Não esquece de fechar Tem que fechar Oi Tem um buraco aqui É isso que a gente vai, Paulinho Aqui é a área top, secreta, galera Se liga Aqui a gente consegue entrar Pra gente ir pra outro mundo Não outro mundo Mas a gente vai pra Do outro lado Do mapa do Minecraft Paulinho A gente vai Para o cantinho dos escritos Que fica na ilha dos dinossauros Que eu vou fazer um vídeo Sobre ela ainda Mas, Paulinho Pode ir primeiro, meu amigo Vamos ver se não vai bugar Tomara que não bugue, velho Ó, pelo amor de Deus Se eu perder Se eu ficar lá preso Você vai vir Eu volto pra te pegar Tá bom Paulinho, tá tudo bem aí, amigo? Tá tudo bem Pode vir O Cachalunga Nossa, velho Que top Conseguimos entrar Mas olha só, galera Que ilha louca, velho A gente andou pra caramba Pra achar essa ilha aqui Mas, enfim, Paulinho A gente já deu uma construída, galera Porque senão ia demorar demais, velho Que a gente tá na onde? Paulinho Isso aqui não é nada mais, nada menos Que um vulcão, meu amigo Olha só que canto épico, velho Que cantinho louco A gente fez um canto de escritos No meio de um vulcão Dentro de um vulcão, velho É muito épico Mas, enfim, galera Olha só Se vocês querem que eu mostre Essa ilha dos dinossauros aqui Porque eu fiquei sabendo Que tem alguns dinossauros soltos aqui, Paulinho A gente tem que ficar cuidado com isso também, meu amigo Claro que tem Eu estou aqui, ó Paulinho Paulinho, toma cuidado Que tem dinossauro solto aqui, velho É, eu sei Eu sou um dinossauro também, ó Eu vou caçar agora Paulinho, mas eles são dinossauros Tipo, muito mais ferozes É, então eu vou voltar Fica tranquilo Então tá bom, né? Então tá bom Mas, gente, olha só Se vocês querem que eu faça um vídeo aqui Mostrando tudo que tem dessa ilha, velho Porque essa ilha aqui tá cheia de coisa Cheia de coisa épica Vocês estão vendo que tem um vulcão, velho Que ilha que não tem um vulcão que não é épico, entendeu? Então, deixa muito like aí E escreve no comentário Que você quer que eu explora a ilha dos dinossauros, beleza? Mas, Paulinho Vamos parar de enrolação, meu amigo Vamos Ir para o cantinho dos inscritos Topper dos Topper, meu amigo Ó, primeiro você Ai, meu Deus Donatello Ô, Donatello Tá pegando fogo aqui dentro, Donatello Donatello Tá pegando fogo aqui, Donatello Que que é isso, amigo? Tá pegando fogo na onde? Que isso é do... Ah, Paulinho Que fogo que é, Palencio Que é lava Isso daqui é para deixar Topper, velho Porque, olha só, Paulinho Eu tentei fazer meio que um laboratório perdido Sabe? Aquele laboratório perdido Que tem grama no chão Você tá vendo? Topper dos Topper, Paulinho Olha só A gente colocou, tipo, algumas coisas aqui Para simbolizar que estava perdido mesmo, entendeu? É meio para fazer um laboratório perdido Entendeu? É basicamente isso Mas, olha só Aqui que vai ser, galera O nosso cantinho de inscritos Também quero que vocês dêem uma nota aí De 1 a 10 para mim no cantinho de inscritos, entendeu? Vocês colocam aí no comentário Cantinho de inscritos 1 a 10 Pode colocar 10 barra 10 9 barra 10 O que vocês quiserem, beleza? Mas, olha só, Paulinho Aqui também já fiz um baú Que a gente guarda as nossas queridas plaquinhas Que a gente vai usar Para colocar o nome dos queridos inscritos, entendeu? Sabe o que eu tô pensando, Paulinho? Baneiro O que? Fazer, tipo, um cantinho dos desenhos Que vai ser aqui nessa lava aqui, entendeu? Vou colocar os cantinhos dos desenhos aqui na lava Então, galera, olha só Manda desenho pra mim também Aí no Twitter Aí no meu Instagram Que tá na minha descrição Se vocês querem aparecer ali na lava Topperzão Porque quem entrar aqui Se liga, ó Se eu abrir a porta Na hora que a gente entra, velho A gente já dá de cara com a lava, entendeu? É a coisa que puxa atenção Então, se vocês querem Um privilégio a mais aqui Vocês mandam o desenho Que eu vou tentar colocar o mod, Paulinho Que aparece o desenho no vídeo, velho Vai ser top Vai ficar top, entendeu? Então, isso aqui O desenho vai ficar pra sempre, Paulinho Ó, não esquece, galera, de mandar desenho aí no meu Instagram E no meu Twitter, beleza? E aqui, Paulinho Eu tô pensando em fazer Deixar os inscritos normais Mesmo que deixa os três primeiros nomes, entendeu? Então, galera Já vai rapidão aí comentando Porque os três primeiros vão aparecer aqui No próximo vídeo, beleza? Então, comenta muito rápido, beleza? Paulinho Eu tô pensando em notar isso daqui inteiro, velho Eu quero essas paredes cheias Então, eu quero muita gente comentando, tá vendo? É... Que isso, Paulinho? Calma aí, amigo Paulinho O que que... Paulinho tá fazendo baderna, galera Paulinho Paulinho Amigo, fica tranquilo Fica tranquilo Ó, olha Isso aqui é a plaquinha verdadeira dos dinossauros Paulinho Dino mais... Até parece Todo mundo sabe que eu sou o dino mais bonito, galera Ó, só que bonitinho Só minha barriga aqui não tá branquinha, né? Mas eu vou deixar ela branquinha igual a do Paulinho Mas, ó Tá topper Gostei da nossa skin, Paulinho Mas, enfim, Paulinho, ó Esse daqui é basicamente o nosso cantinho de inscritos Dentro de um vulcão, velho Tá vendo? Como vocês têm poder, galera, ó A gente deu uma enfeitada aqui também Colocando meio que um telescópio Pra gente ver as estrelas E essa ilha, velho Essa ilha aqui, Paulinho Chega a dar medo, meu amigo Olha só Nossa, eu tô... Tô sentindo até o cheirinho diferente dos dinossauros Ó Tá vendo, Paulinho? É o cheiro de medo, Paulinho Tá vendo? Você tá com medo Porque tem muitos dinossauros aqui Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado É Mas, galera Olha aqui, Paulinho Não, eu fico vindo aqui Porque, velho Aqui é muito top, cara Se liga Aqui, tipo Mostra o vulcão em erupção ali A lava escorrendo E o nosso cantinho é muito louco A gente fez até uma escadinha já Pra tentar adiantar o processo Quando a gente for descendo A gente só sobe rapidamente, rápido E a gente parece estar subindo dentro do vulcão, velho A gente pode fazer o quê, Paulinho? Pode tentar fazer mais alas Entrando lá pra dentro do vulcão Até sair lá no topo, velho Tá vendo? Nossa, aí sim, amigo Ia ficar muito top mesmo Mas, galera Não esqueçam de comentar seus nomes aí E o que vocês acharam do cantinho de inscritos Que a gente vai estar avaliando, beleza? Mas a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E é isso Valeu Falou E Donatello Saindo Fui Tchau 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 Tchau